Olá pessoal, meu nome é Lucas Sanfelice, eu sou um dos responsáveis por diversos projetos de engenharia envolvidos nas novas estações experimentais do Sirius. O Sirius, para quem não sabe, é um acelerador de elétrons projetado para gerar radiação de amplo espectro eletromagnético e altíssimo brilho, que vai desde radiação infravermelha até raio-x de alta energia. Eu estou aqui dentro do túnel dos aceleradores, então vocês podem ter um gostinho do quão complexa é essa infraestrutura, de quantos subsistemas compõem. Então, durante a minha apresentação na ISA Expo Campinas 2019, uma das coisas que a gente vai falar é justamente sobre isso. Quais são todos, boa parte dos subsistemas que compõem esse complexo, tanto nos aceleradores quanto nas linhas de luz, e como inúmeras empresas nacionais inovaram e nos ajudaram a superar diversos dos problemas de engenharia que a gente teve e ainda tem durante essa obra tão complexa. Além disso, a gente vai falar um pouco também, claro, sobre a aplicabilidade desse tipo de infraestrutura, quais são os problemas da nossa geração que o Sirius deve ajudar a resolver, que oportunidades ele traz para a região e para o país e, claro, quando é que fica pronto. Então, são essas e outras questões que a gente deve abordar durante a minha apresentação na ISA Expo Campinas em 15 de outubro. Então, espero vocês lá. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho